Tá na mão a miniatura mais rara do canal, vamos abrir aqui agora pra vocês. Fala galera, beleza? Meu nome é Alex Amaral, seja muito bem-vindo ao canal Campina da Icast, o canal do colecionador. Você que tá chegando agora é marinheiro de primeira viagem, seja muito bem-vindo aqui só, falamos sobre o mundo do colecionismo de preferência na escala 1x64. Então já te convido a se inscrever no canal. Se esse vídeo agregar na sua vida, deixa aquele like. Você que é colecionador, deixa o like no final do vídeo, beleza? Olha só, vídeo de hoje fantástico. A miniatura, muita gente me perguntou, Alex, qual é a sua miniatura mais rara? A miniatura mais rara do meu canal vai ser essa aqui que eu vou abrir, beleza? A miniatura mais rara da coleção 1x1, só existe uma no mundo pessoal. Então tá curioso? Fica comigo nesse vídeo. Sem mais demora, roda a vinheta e bora pro vídeo! E vocês estão curiosos pra saber qual é a miniatura mais rara da coleção de Alex. Alex, essa aqui, gente, ela é 1 de 1. Só existe essa no mundo, beleza? Então, mais uma vez aí, agradecer a Erojan por essa customização. Erojan, que ele é o campeão do Salão Daicast. Cara, customizador mão cheia. Estão preparados? Bora? Bora, 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 bora. Vamos ver. Opa! O que é isso, hein? O que é isso, hein? Aqui tá sensacional. Só esse embalagem, olha isso aqui, gente. Aqui, ó. É G-Customs, quem quiser seguir lá no Instagram, beleza, galera? E a nossa, essa miniatura aqui, é uma 52 Chef, picape. Eu que gosto muito de picape também, é o foco da minha coleção. Deixa eu pegar a ajuda aqui do... Tá muito bem embalada. Aí, como é a miniatura que tá na... O modelo que tá na logo do canal, né? Não poderia ser diferente. Tá aí, Campina Daicast. Sensacional. Ficou muito linda. Dá até pena de abrir. Olha a perfeição dessa miniatura. Mas a gente só vai poder ver isso nos detalhes. Ver se eu consigo abrir aqui, gente. Pra não danificar. Tô até com medo de conseguir. Oi, já rasguei um pedacinho aqui. Minha nossa senhora, meu Deus, como eu sou desastrado. Não existe nada não, gente. Vamos lá. Vou tentar abrir aqui. Olha só. Que espetáculo. Vamos tirar aqui o acrílico. Muito lindo. Aqui é um de um, gente. Só eu tenho. Se eu vende, se eu troco, jamais. Essa aqui, pra mim, é a miniatura mais rara do canal. Tem todo um valor sentimental, né? Porque eu comecei esse projeto há mais ou menos dois anos, três anos por aí. Estou aqui na caminhada sempre. Quem cria conteúdo, meus amigos aí do colecionismo aí também, que as amizades que eu adquiri aqui, como meu amigo da área miniaturas, o pessoal aí, Elias. Muita gente que lê ou dá brazo um carro, sabe o quanto é difícil ser youtuber. O pessoal pensa que, ah, é rios de dinheiro. Não. Primeiro tem que se ter o amor por fazer o que gosta. E depois as coisas vêm, né? E assim, é muito emocionante. Porque, graças a Deus, Deus me deu muita força pra não desistir. Porque não é fácil, gente. Não é fácil você editar, você produzir thumbnail, você fazer um CEO pra poder postar o vídeo. Criar um conteúdo, ir atrás de conteúdo. Não é fácil conciliar o tempo com trabalho, porque eu não vivo só disso. Eu trabalho também, gente. Então, eu só tenho a agradecer. Já somos aí mais de 6.500 inscritos. Obrigado a você que tira um pouquinho do seu tempo pra assistir o nosso conteúdo. Não é fácil, pessoal. Não é fácil tá aqui. Mas é muito gratificante. É gratificante ver o reconhecimento do pessoal. Me encontra lá quando tem os eventos de colecionismo. Vem falar comigo. Então, é gratificante demais. Eu fico muito feliz. Olha aqui. Vamos pegar aqui os detalhes dela. A parte da frente, lanterninha pintada. Essa lateral, pintura diferenciada. Aqui em cima, nossa logo. O vidro vermelho, combinando com a logo do YouTube. Aqui é um madeirado. Bem legal, bem legal. Aqui tem um detalhe todo pintado. Nessa parte lateral aqui do vidro. Essa roda aqui, ó. Roda de Hot Wheels Premium. Que legal, cara. Que legal. Aqui ele botou a placa com o nome dele. Que é EG Customs. Sensacional essa miniatura. Essa base aqui com a pista. Ficou bem legal. E aí, vocês gostaram? Deixa um comentário aí. Se gosta do nosso conteúdo. O que pretendo que eu traga pra vocês também. Ah, Alex. Vê se consegue trazer esse tipo de conteúdo. Beleza, pessoal? Eu tô sempre aqui. Sempre comentando. Todos vocês. Eu não deixo ninguém no vácuo. Eu comento. Todos vocês. Mesmo aquelas pessoas que querem... Que querem menosprezar o nosso trabalho. Eu respondo todos vocês, né? Com muita luz. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse... Dessa belíssima miniatura do canal. Eu fiquei muito feliz. Estava muito... Muito ansioso. Pela chegada dela. Que quem trouxe pra mim foi o meu amigo Marcos Leitão. Do Diecast Jumpa. Ele que é um parceiro aqui do canal. O cara que me ajudou demais. Me presenteou com belas miniaturas. Certo dia ele esteve aqui em Campina Grande. Me deu uma caixa. Quando eu abri a caixa. A caixa cheia de adesivo do Campina Diecast. Levou adesivos pra turma lá do... Lá de São Paulo pro Salão Diecast. Então, cara. Uma pessoa dessa é um anjo na nossa vida. Nos ajuda demais aqui a fortalecer o canal. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa aquele like. Deixa o comentário. Vou estar respondendo a todos vocês. Gratidão. Gratidão demais. Já somos mais de 6.500 inscritos. Agradecer ao membro do canal. Ao Garagem do Mamute. Meu amigo Marcelo lá de Remígio. Muito obrigado por ser membro do canal. Você também quer ter seu nome eternizado aqui. No Campina Diecast. Por apenas R$ 2,99. Você está ajudando aqui o colecionismo. Ajudando a trazer mais e mais conteúdo pra vocês. Beleza? Um forte abraço a todos. E... Até logo! Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri